Bom dia, queridos alunos. Nós vamos continuar com a história do Mágico de Oz e primeiro vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu a semana passada. Bom, semana passada a Dorothy tirou o espantalho da estaca que ele estava preso e os dois juntos recomeçaram a viagem na estrada de tijolos amarelos. Quando chegaram a uma estrada que estava muito densa, que não dava para passar, anoiteceu e eles foram dormir numa casinha. Quando acordaram, eles ouviram alguém reclamando e foram ver quem era e era o homem de lata. O homem de lata estava todo enferrujado porque enquanto estava cortando, ele era um lenhador de lata, enquanto estava cortando uma árvore, caiu uma tempestade que enferrujou ele todinho. Então, depois que a Dorothy e o espantalho ajudaram ele, eles voltaram para a estrada de tijolos amarelos e foi uma sorte, porque o lenhador de lata ia cortando todos os galhos para eles poderem passar por aquela estrada tão densa. Enquanto eles faziam a caminhada, o lenhador de lata contou um pouco da sua história. Ele contou que ele tinha se apaixonado por uma moça Mutchkin e que ela disse para ele que iria se casar com ele quando ele tivesse dinheiro para comprar uma casa grande. E aí ele danou a trabalhar, porém a moça cuidava de uma senhora e essa senhora não queria que ela fosse embora. Então prometeu para a bruxa Amado Leste uma recompensa se ela conseguisse acabar com o casamento. E sabe o que a bruxa Amado Leste fez? Colocou um feitiço no machado do lenhador de lata. E aí, a cada vez, a cada tempo, o machado cortava uma parte do corpo dele e ele toda vez substituía por uma parte de lata. Até que finalmente cortou a cabeça e ele achou que ia morrer, mas não morreu. O latoeiro, que sempre o ajudava, colocou uma cabeça de lata e ele ficou perfeitamente bom. E continuando a história, vamos lá? Ah, eu achei que tinha derrotado a bruxa Amado e trabalhava cada vez mais, mas não sabia o quanto a minha inimiga podia ser cruel. Ela imaginou outro modo de matar o meu amor pela linda moça Mutchkin e fez o meu machado escorregar de novo, cortando o meu corpo, que ficou separado em duas metades. Mais uma vez, o latoeiro me ajudou e fez um corpo de lata, prendendo a ele, com essas juntas, os meus braços, as minhas pernas, a minha cabeça, para eu poder me movimentar como antes. Mas, ai de mim! Agora eu não tinha mais um coração. De maneira que eu perdi o meu amor pela moça Mutchkin. E parei de achar que me casar ou não com ela fazia alguma diferença. E ainda, ela ainda deve estar vivendo com a tal velha e esperando que um dia eu apareça à sua procura. O meu corpo brilhava tanto à luz do sol que eu me orgulhava muito dele. E agora não me importava mais se o meu machado escorregasse, porque não podia mais me cortar. O perigo era um só, as minhas juntas enferrujarem. Mas eu tinha sempre uma latinha de óleo na minha casa e cuidava de me lubrificar sempre que precisava. Mas chegou o dia em que eu me esqueci. E quando caiu uma tempestade, antes que eu pudesse me dar conta do perigo, ela já tinha enferrujado. E eu fiquei lá, parado na floresta, até vocês aparecerem. Coitado do lenhador! Foram tempos difíceis, mas durante o ano que eu passei ali, eu tive tempo de pensar que a maior perda que eu sofri foi a perda do meu coração. Enquanto eu estava apaixonado, eu era o homem mais feliz do mundo. Mas ninguém pode amar sem um coração. Por isso eu resolvi pedir a Oz que me dê um coração novo. E se ele me atender, eu volto para procurar a moça Mutchkin e me casar com ela. Dorothy e o espantalho vinham acompanhando a história do lenhador de lata com grande interesse. E agora eu sabia que ele queria, ou porque ele queria tanto um novo coração. E eu continuo amanhã.